1, 2, 1, 2, 3, 4 Quando não tiver mais nada Nem chão, nem escada Escudo ou espada O seu coração acordará Quando estiver com tudo Lancete em beludo Espada e escudo Sua consciência adormecerá E acordará no mesmo lugar Do ar até o arterial No mesmo lar, no mesmo quintal Da alma ao corpo material Tudo não Tudo não Tudo não Quando não se tem mais nada Não se perde nada Tudo ou espada Pode ser o que se for Livre do temor Quando se acabou com tudo Espada e escudo Forma e conteúdo Forma e conteúdo Já então agora dá Para dar Amor 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 dará E receberá Do ar Pulmão Da lágrima sal Amor dará E receberá Da luz Visão Do tempo espiral Tu muda Tu muda Tu muda Tu muda E quando não tiver mais nada Nem chão Nem riscada Espudo ou espada O seu coração A dor mudará Quando receber com tudo Lancer de enveludo Espada e escudo Sua consciência Adormecerá E acordará No mesmo lugar Do ar Até o arterial No mesmo lar No mesmo quintal Dar alma ao corpo Material Quando se acabou com tudo Padre e escudo Forma e conteúdo Já então agora dá Para dar Amor Amor dará E receberá Do ar Pulmão Da lágrima sal Amor dará E receberá Da luz Visão Do tempo espiral Amor dará E receberá No braço 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 Aram, 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 Ar Harê 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 Muito obrigado! Aplausos 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 Mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom O mundo é bom, Sebastião 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 Oh, Sebastião O mundo é bom, 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 Sebastião Por enquanto, Sebastião Dessa vez O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião Ponho, Sebastião O mundo é bom, Sebastião Pois meus, Sebastião O mundo é bom, Sebastião E eu, 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 Sebastião E você me procurava E o que eu, Sebastião E 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 o seu carro E eu, Sebastião 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 E você, Sebastião E eu, 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 Sebastião Estranho Estranho E eu, Sebastião 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 Eu, Sebastião E 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 o amor E o amor E tem sabor E eu, Sebastião 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 E eu, Sebastião